Opa! Cabeça do FIFA chegando, galera. E aí, como é que estamos? Estamos bem? Olha só, mostrar pra vocês hoje a continha aqui com o Zidane, mano. Isso mesmo, a conta com o Zidane, com o Van Basten, com o Henri, o Esfigo, né? Um timaço, né, velho? Um timaço muito bom aí. E a gente vai testar essas lendas aí, sim, nesse vídeo, mano. Vamos testar essas lendas aí, que é a conta aqui, que agora é a conta da Dashing Sports, né? Do Jean aí. Conta com o Zidane, então, essa conta aí, a conta de nome Wilson, tá? Parceirão da liga lá. Agora tá com a Dashing aí. Beleza, olha só. Tem o Zidane aí. Queria muito testar essa carta. E tá aí a lenda, né? Será que é bom, mano? Deve ser, né? Deve ser bom demais, né? 117. Será que a gente vai conseguir fazer um golzinho com ele? O Thierry e o Henri também. Tá demais aí. O Henri também queria ter testado ele já. Não consegui testar ainda. Agora vamos testar, então. Será que é bom? Será que a gente vai perder com um timaço desse aqui? Não é difícil. Você sabe que é fácil perder, né? O Van Basten também no ataque. A gente também não testei. Outra lenda que eu não testei aí. O Figo, já joguei com ele. Muito boa carta também, né? Luiz Figo. Tá doido. O Figo é insano, mano. O Figo é insano. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Vamos olhar esse vídeo até o final e ver se vai dar bom. Aqui tá um dos melhores meio-campos do jogo. Se não o melhor, tá? Se não o melhor meio-campo que tem no jogo aí. O melhor MC. Michael Ballack. Belligan também. Muito boa carta. Gosto bastante dele. 5-5. 4 drible. Enfim, aquelas infinidades todas aí que a gente fala. E na zaga tem The Siley, Militão. Theo Hernandez e Hakimi. E o goleiro Schmeichel, que é um goleiro bom, né? No início ele não tava muito bom. Então a galera até falou. Cara, esse goleiro é muito caro e não pega nada. Goleiro geralmente é assim, tá, mano? Você pega, coloca ele no time e ele não pega nada. Daí com pouco ele começa a pegar tudo, tá? Então é assim mesmo. O Schmeichel agora tá num momento bom do jogo. E o time dele é esse. A gente vai jogar um duel de ataques. Ou seja, vamos lá. Pra perder uma, quem sabe? Ou ganhar. Vamos jogar um duel de ataques e testar esse time, né? Vamos ver se aparece ali. Se aparece essas lendas em game aí, né, cara? Capeste, mano. Pegamos já um adversário bem difícil aí. Caramba, hein? 1322 copos o cara tem. Deve jogar mal, né? Isso é louco. Time melhor que o nosso ainda, ó. Eita. 136 o time dele. Van Dijk na zaga. Eu pensando que tava bafando, né? Mas vamos lá. Vamos ver. Vamos testar aqui as cartinhas, que é o que mais interessa aí o Thierry Henry. Já tocou bem, hein, Thierry? Ó o Zidane lá. Henry de esquerda. O Henry é 4x5 também, né? Tem essa questão aí. Vamos ver o Gumbast, hein? Tentei feitar ali. Não era pra fazer isso. O Henry, o Henry é muito rápido, né? Vai o Henry aparecendo bastante pelo meio. Caraca, já estamos tomando 2. Ah, lembrei, cara. Ele tá com os dribles errados aqui. Os dribles certos, na verdade, pra ele. Só que pra mim é diferente. Ó o Zidane aí com a 5. Já estamos tomando 4x6, a 4. Eita. Bem o Gumbast, hein? Boa, essas cartas de ataque aqui são ótimas dele, tá, manos? Não tem comentários. São ótimas cartas. Thierry Henry eu quero ver no X1 depois, né? Como tá? Olha, o Figo também. 5x5 Figo. Nossa, esse Figo aqui, cara, quando ele saiu... E depois ele seguiu sendo muito bom. Ainda segue sendo excelente. Ó o Henry de esquerda. Cara, esse Henry aqui é um sonho testar, velho. Os carrascos brasileiros aí, né? Pra quem não lembra aí, na... Na Copa de 2006 e o Zidane na Copa de... O Henry eu acho que até tava, cara, em 98. Se eu não me engano. Só que era banco, né? Era ele, o Gil Garry e outras cartas aí. Outros jogadores, né? É, ali não tem como, né? O goleiro de longe pega colocadinho. Ó o Henry de novo. É isso aí. Perdeu uma primeira, mas também não... Eu tava mais importando com... Com os jogadores, né? E também é um adversário que joga bem e tudo mais, né? Dá os T, não aprende. Vamos lá, vendo o X1 como se sai esse time. Vamos botar alguém no... Vamos ver se tem reserva, cara. Vamos ver se tem alguém pra botar no banco ali. Vamos ver quem a gente tem pra pôr no banco aqui, né? Nesse time maço. Tem o Cantona, o Matas, o Pelé e o Son no banco ainda, velho. Caramba, hein? Thiago Silva, Kane. Nem lembrei dessas lendas aí. Ó o banco dele. Banco muito top também, né? Mas tem aqui, ó. O Matas, o Cantona e o Pelé. Cara, com certeza eu vou usar alguma dessas cartas aqui no segundo tempo. Bom demais, hein? Vamos testar. Não é a formação que eu aconselho você estar jogando agora, tá? Porque é muito ofensiva. Agora é bom a gente ter um volante, tá? Pra marcar um pouquinho. O Belligan e o Balak ajudam um pouco, tá? Mas vamos lá. Vamos enfrentar aí. Vamos jogar assim mesmo. Bora lá pro X1, então. Ver esse time em ação. Thierry, Anrizi, Nediniz e Dani. E muito mais, né, galera? Bora lá, então. Ver como é que a gente se sai com esse time, né? Vamos ver se dá bom aí, cara. Anrizi, Dani, Escarrascos, brasileiro, né? 98, 2006. É nóis, né? Faz parte. Faz parte. Vamos aí com o Toró. Partido. Ou com o Toro é o nome dele. Não sei se é Toró ou Toro. Acho que é Toro. Torinho. Hum, vamos. Bora. Real Madrid. O time é bom, cara. Eu tô com medo do contra-ataque, tá? Contra-ataque com essa formação é ruim, cara. Ele tem quatro na frente, né? Então é... É por isso que eu prefiro um volante, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Olha o Figo. Troca pro Bellingham. Até o Hernandes. Já libera a bola aqui pra eles. E Nedine Zidane, né? Tentando dar um drible ali, meio... Esperando a Zaga vir, né? Pra sair. Agora quatro. É isso que eu falo, ó. Perdeu lá na frente. Complica. Ó o Anri. Thierry e Anri na bola. Muito rápido. Liberou pra ele a lenda, Zinedine Zidane. Ai, cara. Que isso, mano. Que chute foi esse, véi? Meu Deus, véi. Cara, eu chutei de boa, tá ligado? Chutei de boa não. Chutei mais forte que o normal. Olha, o golaço era pra ser, mano. Colocado ainda. Chutar por cima é bem difícil, hein? Ah, o Anri chegou a esquecer da bola. A lenda. Cara, muito rápido, mano. Esse é o Théo Hernandes também é liso, né, cara? Que golaço, né? Zidane, Thierry e Anri. Bala. Que dá essa bola aqui. O Théo Hernandes veio lá que nem no Milan. Ele fala, né, cara? Driblou todo mundo. Foi pra dentro. Dei direita. Aguardou o golaço do Théo Hernandes, hein? Começou bem. Time muito bom, né, véi? Time muito bom. Podemos perder, não tem. Não dá nada. Mas o que o time é bom, é. Cartas excelentes, né? Ah, o Anri, então, nem se fala, né? Zidane. Isso é doido. Que time massa. A lenda aqui, ó. Tentando fazer uma graça, né, Zinedine. Tá muito gracioso, né? Olha aí, cara. Ele vem com quatro, é quatro contra quatro. Que complica, tá ligado? Ó, o cruzamento fatal, né? Cruzamentinho de cria fatal não tem jeito, né? Duas mudanças de direção pra estabilizar, destabilizar o zagueiro, o defensor. Viu uma cruzadinha de cria na cabeça do... Sei lá quem era o cantonar. Olha ali. Vem o Balak. Olha o Zinedinho. É, ele é muito forte, cara. Não tem como. É muito forte essa carta, mano. É delícia demais, hein? Tipo, ele é forte, tem força rápido. Ó, o Van Dijk na marcação. Ele tirou, puxou só no corpo. Queria muito essa carta, mas tá muito caro, né? Tá muito caro. Quarenta, quatrocentos e poucos milhões é muita grana, né, velho? Mas, enfim, a gente tá trazendo aí o teste dele, né? E faz parte. Dois a uma vitória por enquanto. O medo ainda é do Van Gelbant, cara. Mata os... Vamos botar o Mata Osnado do Balak ali. Do Bellingham, né? Que é um homem a mais de marcação. Olha o KSI pegando lá. Esse aqui é... Esse aqui é daqueles, né? KSI, cruzamentos, adversários daqueles têm que tomar cuidado, né, galera? Têm que tomar cuidado. Muito KSI, muito cruzamento. O Hakimi. Muito bem. Vamos ver o Thierry Henry um pouco. Agora o Zidane a gente já viu, né, cara? O Zidane não tem, né, mano? É sensacional o Zidane. Ó o Henry. Olha, cara. Isso aqui não tem como, mano. O Henry é muito, muito rápido mesmo, cara. O Vini Júnior, eu acho o Vini rápido. Mas, tipo... Cara, o Henry não tem cabimento. Ele é fora da curva. Boa, Desaile. Muito bem, Desaile. Isso aí. Que recuperação aí, meu zagueiro. O Desaile, hein? Marcel, Desaile. Ó o meu figuinho aqui pra dentro deles, filho. Boa, figuinho. Paulotar Matheus. Thierry Henry. Já apareceu o Zinedine. Foi pra dentro. Bateu. Au! Meu garoto, Zinedine. É a lenda, hein, pai? Merece, né? Que estreia, né? Olha ali. Van Dijk na marcação. Tá. Colocadinha dele. E ele vai pra frente, tá ligado, mano? Tu viu ali que o Van Basten fez o overlap, tá ligado? E o Zidane foi e entrou, né? O careca entrou. Olha ali o KSI de novo. KSzinho de cria. Cara, o cara sabe jogar, tá ligado? Se ele puder... Se ele podia até empatar o jogo se ele tentasse jogar. Você entendeu? Mas ele foi pro KSI, né, cara? Hat-trick. Ah, Zidane quis inventar a moda, hein? Vou deixar ele no campo ali porque pode... Pode vir o hat-trick. Olha, o Desai, ele é muito brabo demais também, né? Só os franceses bons aqui nesse time, hein? O hat-trick da lenda cansado. O Van Dijk veio pra dentro agora. Veio pra derrubar ele. O Militão ainda estilando em campo. Boa vitória, né, mans? Boa vitória. Boa vitória. O time muito, muito brabo, tá? Excelente time, velho. Não tem como. A gente vai falar um pouquinho do Zidane. Vai falar um pouquinho do Henrique. Eu joguei com ele também antes. Mano, demais, cara. Demais, demais, demais. Muito bom o time mesmo. A gente... Cara, eu fico bobo com essas cartas aqui. Que nem do Anri, do Zidane. Que são extra classe mesmo. Eu falava do Balak ali. Realmente, ele é um dos melhores meio-campos do jogo. Mas isso aqui não tem, cara. Isso aqui é de outro planeta, velho. Entendeu? Ele tem força 124. Controle 150 mais 28. Dribles 174 mais 28. O drible dele é fora do normal, velho. É fora do normal. E ele tem aqui dribles, pique, chute de longe e agilidade na carta, mano. É sensacional. Dribles, esse impulso pra ele aqui ficou... Olha. Fantástico, tá, mano? Zidane perfeito, tá? Sem palavras. Zidane testado, então. O Thierry também. Cara, é demais. A velocidade dele é absurda, mano. É absurda. Ele tem esse impulso de velocidade aqui. Mano, sério. Ele é muito rápido, tá? Não foi só esse que eu testei. Eu já tinha testado ele antes também, tá? Numa partida antes ali pra ver se tava tudo certo. Os controles. E ele tava correndo muito, cara. Correndo demais. Figo, Van Basten, Balak. Sensacional o time, né, mano? Sem palavras, tá? Queria agradecer aí a Dashing, então. Pela oportunidade de gravar com a conta, tá? Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também tá.